Senhor presidente, nobres vereadoras, vereadores, todos os munícipes aqui presentes no auditório, servidores da casa que nos acompanham pela rádio e pela TV Câmara, uma boa tarde a todos. Mais uma vez eu iniciei a minha fala agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui e dizer também que me alegrei por estes dias em ver na Avenida Comendador novas empresas no ramo alimentício sendo abertas, a Bela Capri, um novo modelo de pizzaria, apoiar Espeto Gourmet com mais de 10 pratos exclusivos de churrasco no Espeto, Croações na Getúlio Vargas, Ren Sushi também na Getúlio Vargas, e que a gente possa ter muitas outras empresas sendo abertas no nosso município. Aqui deixo a minha observação, a CEPLAN, para que tenha mais agilidade e que atenda de uma forma melhor estes empresários que têm, sim, interesse em estar na nossa cidade, abrindo as suas portas, gerando emprego, gerando renda para o nosso município. Então, eu me alegrei quando eu passei por esta avenida e vi novas portas de empresas sendo abertas e eu desejo que assim seja de uma forma muito maior na nossa cidade. Também quero agradecer o atendimento do prefeito, do secretário de obras, do DAE. Há 31 anos, a rua Tamoios, uma quadra, quadra 1, tinha solicitação dos que transitam naquela região, dos empresários daquela região, dos pedestres, para que ela fosse asfaltada, recapeada. Quando chovia, teve senhoras de idade que tiveram quedas ali, que quebraram até bacias, as suas pernas, mas depois de 31 anos eles celebraram, ficaram muito felizes, parece pequeno, não é, vereador Carlão? Mas depois de 31 anos, o pedido, a reivindicação deles foram atendidas. Eu não sei se tem a foto aí para a TV Câmara mostrar, se tiver pode passar, se não tiver não tem problema, mas eu quero deixar aqui o meu agradecimento. Um pedido, uma reivindicação de três décadas, finalmente, em 2019, ele foi atendido. Então, eu agradeço desde já, não por mim, mas por todos que transitam nesta região, que têm empresas nesta região, que proporcionam empregos para a nossa cidade, renda para a nossa cidade, e tiveram aí a sua reivindicação atendida. Muito obrigada. Agora, eu quero pedir que a TV Câmara passe novamente, na semana retrasada e passada, infelizmente, aconteceram novos acidentes na Avenida Cruzeiro do Sul, com a Rua Santa Francisca de Chantal. Aí é um caminhão que faz uma curva e dá de frente com um carro. Felizmente, ninguém se feriu. Neste é um ônibus que faz o cruzamento e uma motociclista se choca. Felizmente, não morreu. E esse daí, o motoqueiro cai sozinho. Então, eu ressalto novamente a importância deste semáforo, porque, por enquanto, não está ocorrendo mortes, mas a gente não quer que ocorra a morte para que o pedido, a reivindicação, e é uma reivindicação antiga de vereadores que me antecederam, também do vereador Carlinhos, do PS, e eu reinterei desde o ano passado esse pedido e peço ao prefeito que haja o mais rápido possível na colocação deste semáforo para que eu não tenha que subir aqui e dizer que alguém morreu neste cruzamento. Eu estou pedindo a Deus para que proteja aquelas pessoas que transitam naquele cruzamento até que esse semáforo chegue lá, porque eu não quero subir aqui e dizer que alguém morreu neste cruzamento. Então, eu peço a agilidade do nosso prefeito, da Endurbe, do Coronel Eclair, eu peço a agilidade para que as vidas sejam preservadas. Me honra com uma parte, vereador. Parabenizar a V. Exª pela fala. E vou solicitar, como forma de opinião, para que a senhora faça um ofício, em caminho para o gabinete do vereador Serginho Brunco, e esse semáforo será atendido com toda certeza. Muito obrigada pela parte, vereador. Eu peço, seja qual for o meio, que seja atendido este pedido. Reitero aqui que eu não quero subir nesta tribuna para dizer que alguém faleceu, que alguém morreu. Repito, tem uma escola próxima a este cruzamento. Neste cruzamento foram retiradas duas lombadas. Este cruzamento, esta parte desta avenida, não tem placas de velocidade, indicando velocidade. Tem um retorno ali que é proibido os carros fazerem, mas os carros fazem porque não tem sinalização. A iluminação também, peço que arrumem a iluminação desta parte da Cruzeiro do Sul, porque é muito escuro e os veículos não respeitam a velocidade. Crianças transitam ali, crianças transitam sozinhas. Então, eu peço, encarecidamente, faço aqui um clamor, para que coloque de forma urgente este semáforo na Avenida Cruzeiro do Sul, com a Chantal. E também, quero fazer aqui uma cobrança, duas verbas, quando o deputado Celso Nascimento enviou para o município, uma de R$ 60 mil para a compra de um veículo da saúde, não foi comprado ainda. Então, eu reitero aqui ao secretário de Saúde, doutor Fogolim, que veja com a administração, com a secretaria, o porquê ainda este veículo não foi adquirido. Outras cidades que receberam esta verba já adquiriram o veículo, mas aqui na nossa cidade ainda não. E também R$ 160 mil que foi enviado para infraestrutura no nosso município. Eu quero a resposta de onde esta emenda foi investida. Já pedi, reitero o pedido, e não quero fazer no artigo 18, mas se tiver que fazer, eu farei. Uma boa tarde a todos.